Música Então pessoal, estamos de volta com o programa Informa e como todo mundo gosta de uma esporte radical, a gente está aqui falando sobre o parapente e o Lúcio é da escola Venda Gerais. Lúcio, eu queria saber se os preços lá na escola são acessíveis. Laís, eu diria que o treinamento de parapente é acessível para todo mundo. Hoje, por exemplo, a gente tem de empresário a pessoa de chão de fábrica, vamos dizer assim, praticando esporte. Então eu diria que é acessível. O curso fica na faixa de R$ 3 mil, mas é um curso que dura um ano e meio. Então pelo tempo de duração do curso, a gente fala R$ 3 mil um curso, a pessoa dá aquela assustada, mas quando você pega e se dilui durante o treino, você vê que o preço não é nada diferente do que qualquer personal, que fica até mais caro, que tem aí na praça. Lúcio, eu queria saber se você falou um ano e meio, né? Aí nesse ano e meio a pessoa tira uma carteira, igual tira a carteira de carro, tira de parapente também? Sim, é uma habilitação, né? Na prática, o processo que a gente faz de treinamento, tanto em solo, quanto em rampa, e também uma parte teórica que aborda o curso, é para que o aluno possa tirar uma carteira, tenha habilitação e poder voar em todo o Brasil. O voo livre, ele é uma certificação, né? Ele é controlado, o espaço aéreo é controlado, então a gente precisa dessa habilitação para poder voar. Mas antes desse ano e meio, se o aluno estiver pronto para voar, ele pode voar, mas junto com você, no caso, professor? Na prática, a gente tem um ano e meio como referência, mas esse tempo não é fechado. Aí vai depender muito do desenvolvimento do aluno, da condição atmosférica, se permite a gente fazer um treino mais intenso ou não. Essa é só uma referência para a gente. O que o aluno precisa é vencer todas as fases para que depois, quando ele for fazer, tanto o teste prático quanto o teste teórico, ele tenha condição de passar na prova. Então esse é o desafio que está colocado e a escola está aqui para preparar os alunos para poder vencer esse desafio. O que eu preciso, gente, é coragem, porque eu já voei aqui com o Lúcio, mas vou te contar. É ótimo, adorei, viu, Lúcio? A gente falou no bloco anterior sobre os benefícios. Quais são os benefícios do parapente? Laís, o parapente possibilita um leque de benefícios para as pessoas, né? Se a gente pensar, eu preciso de muito condicionamento para poder voar de parapente? Não, eu não preciso, mas é desejado que tenha. Então, normalmente, o que eu peço aos alunos, né? Para que a gente faça o treinamento, mas que, paralelo, a gente se preocupe com a nossa saúde. Então, a pessoa, normalmente, chega aqui, às vezes, com dificuldade respiratória, eu coloco para fazer caminhada, para fazer pequenas corridas ou para andar de bicicleta, para mudar a dinâmica de vida da pessoa, para que ela possa aproveitar melhor o treinamento aqui. Como são movimentos muito diferentes do que, normalmente, a gente faz no dia a dia, quanto mais bem fisicamente você tiver, maior é a rapidez, é a resposta do seu corpo aos movimentos que o parapente te exige. Então, a conversa que a gente tem com os alunos é, a partir de agora, a preparação física, né? A preparação psicológica, não mesclar esporte com álcool, com qualquer tipo de droga, porque você quebra ali a dinâmica corporal, preparatória. Então, eu acho que o benefício físico, ele vem com toda a dinâmica de treinamento, que envolve, inclusive, outro tipo de condicionamento físico para ajudar no parapente. Normalmente, a gente faz isso casado. Agora, tem um benefício que aí é só voando para poder saber. Qual que é? E a sensação de liberdade que a gente tem, né? De você se sentir, ao mesmo tempo, tão fortalecido de estar ali em cima, com aquele vento no rosto, sem motor, né? Que eu acho que aí o parapente tem uma característica que é fundamental em relação a outros esportes, porque você tira o que a natureza te oferece, né? Então, o voo livre possibilita isso. E eu acho que essa experiência de você começar a ver as coisas de cima para baixo, em uma visão tridimensional, ela é fabulosa, né? É muito especial. Aí, tem que voar para a gente sentir, para saber. Aí, fica o convite. Tem voo duplo, a gente faz voo duplo, né? Que é a porta de entrada, normalmente, né? Para que as pessoas conheçam, o esporte é o voo duplo. E esse voo duplo, ele não é perigoso? O voo duplo é um voo controlado também, é um parapente maior, né? Onde o instrutor, que é o piloto, né? Então, no caso, eu vou como piloto. O passageiro, né? Ele está ali só para me ajudar na decolagem um pouquinho, vai me ajudar um pouco também no pouso. E durante o voo, ele vai só curtir o voo. Para sentir aquele momento, né? De liberdade. Para sentir esse momento de liberdade, né? O que é? A gente está ali em cima, né? Pensando um pouco, refletindo um pouco aí na vida, né? Eu acho que essa coisa, principalmente, da nossa relação com a natureza, né? Eu acho que o parapente, ele possibilita isso. Da gente repensar a nossa relação com a natureza, que é fundamental, que é muito bacana. Você tem uma diferença entre parapente e paraquedas? Tenho. O paraqueda, basicamente, ele é um equipamento para te colocar no chão, né? Você pula de um avião e ele é um equipamento para te levar para o chão. O parapente é um equipamento para você levar para o céu, né? Então, você decola de uma montanha, entra numa corrente ascendente, que a gente chama de térmica, né? E fica ali dentro, trabalha ali dentro, em giro, normalmente em giro, e com cinco minutos você está entrando numa nuvem, né? Está beirando uma nuvem. Então, o equipamento é um planador, né? Para te levar para o céu e te possibilitar voar. Só para você ter ideia, nós temos voos na região nossa de mais de 200 quilômetros de voo em linha reta, feitos já com parapente. Lúcio, eu adorei a entrevista aqui com você e quero convidar o pessoal para conhecer a Escola Vento das Gerais, né? E para vir voar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Bacana, Laís, nós estamos aí à disposição. Fica o convite aí para os telespectadores, né? Se quiser vir conhecer o parapente, Vento das Gerais, entra lá no Facebook, procura a página da escola e nós estamos à disposição. É isso aí, pessoal. O programa chega ao fim e venho voar vocês também aqui, como eu, viu? Até mais, Lúcio. Muito obrigada. Um abraço, Laís. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.